Angotic, Angola e City Forum 2018 O Binga tem um significado em quimbundo pedir e é um aplicativo que faz a conexão de necessidades de táxis para a transportação do ponto A a B com a monitorização completa do itinerário Como é que o cliente chega a vocês? O cliente só tem que fazer o download do aplicativo ou seja, tem que baixar o aplicativo que está disponível no Google App ou no sistema Android para poder ter acesso à plataforma Cubinga Não só o cliente, bem como pessoas que queiram pôr os seus carros a trabalhar vão fazer o download do Cubinga Drive Com esses dois aplicativos tem o sistema a funcionar Vantagens do Cubinga? Inúmeras, para além do preço nós temos maior segurança porque nós conseguimos perceber quem é a pessoa que nos vem buscar ou seja, durante o processo do aplicativo nós conseguimos perceber com precisão em que local se encontra o motorista ao chegar junto a nós nós conseguimos conferir o rosto do motorista e a matrícula da viatura que nos vem apanhar e uma das coisas que vai revolucionar é o preço por não haver uma parte de operação muito grande em termos de investimento por trás consegue-se reduzir bastante o preço do custo da transação da A a B Cubinga foi pensado para solucionar alguns dos problemas de informalidade primeiro segundo, alguns dos problemas de desemprego porque existe e porque consegue trazer não só para a plataforma essas duas componentes mas consegue contribuir muito seriamente para a base de colheita de impostos uma vez que toda a transação é feita dentro de uma plataforma única consegue-se ter acesso aos valores a gerarem dentro desta plataforma Angotic Angolai City Forum 2018